Você vai ver na edição de hoje do Nazaré Notícias. Negros são as maiores vítimas de violência no Pará. Vamos acompanhar a movimentação nos principais pontos de saída de Belém. Manutenção do veículo pode evitar problemas na hora de viajar. Casos de embriaguez ao volante aumentam na capital paraense. A última reportagem sobre o jornal Vó de Nazaré. E no nosso bate-papo musical de hoje é com o músico Leonardo Pratagi. Hoje é sexta-feira, 8 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de violência. Os negros são as maiores vítimas de violência aqui no Pará. O número de casos de homicídios de jovens e mulheres negras em todo o Brasil é alarmante. De acordo com o último mapa da violência divulgado em novembro de 2015, as taxas de homicídios de pessoas brancas caíram de 14,5 para 11,8 em 10 anos. Enquanto isso, as taxas de homicídios de negros aumentaram de 24,9 para 28,5. Os índices são ainda mais fortes quando se referem a jovens. A região norte é a segunda que mais mata jovens negros. Uma realidade atribuída ao racismo. O racismo mata porque impede que a pessoa tenha acesso à educação, à saúde, impede que a pessoa desenvolva plenamente o seu potencial. Aí depois o racismo mata fisicamente. A vulnerabilidade social e a desigualdade racial são apontadas como fatores ligados a esta violência. Para a pesquisadora, a postura da sociedade também contribui com estes números. A sociedade tolera esse racismo forte e, de alguma forma, a sociedade anui ao homicídio do jovem negro. Ela já matou antes, o racismo já matou antes. Mas quando aquela pessoa é vítima de fato e lhe tiram a vida física, a sociedade anui. A sociedade fica quieta. Ela não reclama. Porque, afinal, já estava definido que aquele seria um que pode morrer. No Pará, as mulheres negras são as principais vítimas de homicídio. Elas representam 82,2% dos casos de mulheres assassinadas. No ano de 2013, por exemplo, foram 189 homicídios de mulheres negras e 33 de brancas. As mulheres negras, elas carregam uma carga muito grande na sociedade brasileira. Elas carregam uma carga pelo fato de serem mulheres. Então, elas carregam a carga de gênero. Elas carregam uma carga pelo fato de serem negras. Elas carregam a carga do racismo, que é muito forte. E elas carregam uma carga de serem pobres. Então, esses três fatores, eles se interseccionam. E eles matam a mulher negra. No Brasil, a presença do movimento negro trabalha com políticas de afirmação da cultura e da cor e ajuda na transformação desta realidade. Hoje, o Brasil já admite a existência do racismo. O Estado brasileiro já admite por causa do trabalho que o movimento negro vem tendo ao longo do tempo denunciando o racismo e denunciando a discriminação racial, combatendo o racismo e tentando eliminar a discriminação racial que causa prejuízos concretos às pessoas negras na sociedade. Ainda assim, há muito a ser feito. Para a pesquisadora, é necessário mudar uma cultura racista enraizada na sociedade brasileira. Não é fácil. Não é fácil porque as pessoas não acreditam que existe racismo. Elas não veem. Elas são racistas muitas vezes inconscientemente. Elas nem percebem que são. Porque o racismo, o comportamento racista nessa sociedade, ele foi naturalizado. E muitas vezes ele é considerado normal. E agora nós vamos acompanhar a movimentação nos principais pontos de saída de Belém. Carolina Guimarães esteve hoje pela manhã no Terminal Rodoviário, onde são esperados mais de 7.500 embarques este mês. Cerca de 221 mil pessoas devem passar pelo Terminal Rodoviário de Belém neste mês de julho. De acordo com a Sinarte, em dias normais, a previsão de embarque é de 6 mil por dia. Já no mês de julho, essa estimativa sobe para 7.500 passageiros. Os destinos mais procurados aqui no Pará são as praias. Mas quem for viajar para fora do estado, é importante saber que as passagens estão mais caras. A Agência Nacional de Transporte autorizou um reajuste de mais de 9% no preço das passagens. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E para quem quer viajar para Mosqueiro a um preço mais acessível, pode embarcar em frente ao Terminal Rodoviário de Belém. 35 veículos fazem o transporte de passageiros, com veículos saindo a cada 20 minutos. Aqui em frente ao Terminal Rodoviário de Belém, no bairro de São Brás, a primeira viagem de Belém para Mosqueiro sai às 5 horas da manhã e a última viagem às 10h50 da noite. Já de Mosqueiro para Belém, a primeira viagem é às 4 horas da manhã e a última viagem às 10h da noite. Ao todo, 35 veículos fazem o transporte de passageiros com capacidade para 45 pessoas. Cada veículo sai a cada 20 minutos. É importante lembrar que a passagem custa R$ 4,35, com direito a meia e também as gratuidades reservadas. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Já no Terminal Hidroviário, o aumento foi de 10% só nesses primeiros dias de julho. Os destinos mais procurados são as ilhas que compõem o arquipélago do Marajó. Carolina Guimarães tem mais informações. Cerca de 12.500 passageiros já passaram aqui pelo Terminal Hidroviário de Belém somente nesses primeiros sete dias de julho. Para falar sobre toda essa movimentação, está aqui ao meu lado o administrador do terminal, Adriano Trindade. Muito obrigada por conversar conosco. É uma movimentação maior do que a verificada no ano passado, né? Sem dúvida. É um aumento em torno de 10% no mesmo período. Agora, qual a expectativa ou qual é a média de passageiros que passam por aqui por dia? Em torno de 2.300 passageiros. Algo em torno de 162 passageiros por hora. E é necessário também fazer a segurança desses passageiros, né? Como é que vocês operam nesse sentido? Sim. O terminal tem a nossa própria segurança patrimonial que nos ajuda na segurança dos passageiros. Os nossos próprios agentes que conduzem os passageiros, desembarquem e desembarquem. E temos a presença da polícia de turismo aqui no terminal também. Agora, são diversos horários de viagem. A gente está aqui por volta de 9 horas da manhã. Já saiu uma viagem há pouco, né? Mas é grande a movimentação. Eu quero que você fale um pouquinho sobre esses horários de viagem e os locais mais procurados nesse mês de julho. Olha, 5 e meia da manhã a gente já abre o terminal e já tem uma movimentação muito boa a partir das 6. 6, 6 e meia, 8 horas da manhã, 8 e meia já tem uma movimentação muito boa. E principalmente agora nesse período que já temos embarcações extras, né? Então, como tem uma demanda, uma procura já muito grande, né? E, durante esse período, as empresas de navegação já estão autorizadas e já estão disponibilizando lanchas e navios extras. As principais localidades que nós temos, que são procuradas, é Camará em primeiro lugar, na sequência Soura e Salva Terra e Ponta de Pedra. Temos também as viagens que vão para Macapá, também bastante procurada, e Manaus, que saem às quartas-feiras. O Palo do Marajó é um grande atrativo, né? Nesse mês, assim, existe uma movimentação muito grande para lá, não é? Sim, impressionante como a procura tem crescido, né? A quantidade de passageiros que se deslocam para Camará, Soura e Salva Terra e Ponta de Pedra tem sido bastante grande. Agora, tem alguma recomendação para dar para quem vai ainda viajar nesse mês de julho ou vai chegar aqui em Belém ainda nesse mês de julho? Olha, você que busca passagens com gratuidade, vá com antecedência, né? Não deixe para cima da hora que a procura está muito grande e vocês dificilmente vão conseguir, né? Para quem está viajando com crianças, menores de idade, que venham com essas documentações, as autorizações, procurem nossos juizados de menores no terminal, né? E façam para que você consiga ter uma viagem com segurança e com tranquilidade. Quantas vagas são disponibilizadas para gratuidade? Depende muito, depende muito da embarcação, depende muito, né? Mas em torno de 15% da lotação. Muito obrigada por suas informações, Adriano. Lembrando que o Adriano me informou há pouco que as passagens não aumentaram de preço, então não houve um reajuste, todo mundo pode viajar com segurança e com bolso tranquilo. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Hoje é o último dia para o pagamento do licenciamento de veículos com finar de placa de 6 a 36. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, transitar com licenciamento atrasado é infração gravíssima. O Departamento de Trânsito do Estado do Pará lembra que o prazo do pagamento do licenciamento dos veículos com placas finais 6, 16, 26 e 36 termina hoje. Após esse prazo, os donos dos carros estarão sujeitos à multa. O licenciamento anual pode ser pago em qualquer agência bancária e os donos dos veículos que ainda não receberam o boleto podem emitir a guia de pagamento no site do órgão, que é www.detran.pa.gov.br. Com o aumento no número de viagens para o interior do Amapá, em julho, período de férias, o PROCON realizou uma operação educativa no terminal rodoviário de Macapá, na Zona Norte, para orientar empresas de transportes e passageiros sob preços de segurança na estrada. A ação ocorreu na manhã de ontem. Segundo representantes da fiscalização, a primeira etapa da ação consiste em orientar os representantes das empresas sobre ofertas de preços, horários e manutenção dos veículos. Os passageiros foram alertados sobre os cuidados ao viajar. E agora vamos falar de manutenção dos veículos, que pode evitar problemas durante viagem e prevenir acidentes. Quem vai pegar a estrada neste mês de julho deve ficar atento à revisão do veículo. O veículo tem que estar em dia. Não importa o ano do carro e o tempo de uso. Seja novo ou mais antigo, ele precisa passar por revisão. A importância dela é a segurança. Geralmente, quando você sai para fazer uma viagem, você sai com a sua família. Então, é o item de segurança, a priori, vê a parte de freio, que é o item de segurança, e a parte de pneu. Os pneus têm que estar aptos para pegar alinhamento e balanceamento. E a revisão de freio é a prioridade, porque você pode precisar. Você só vai saber se eles estão bons ou não, se você testar. Os principais procedimentos de uma revisão são alinhamento e balanceamento, troca de óleo, suspensão e revisão do sistema de freios. O alinhamento e balanceamento ajudam a dar estabilidade ao carro, evitando aquela sensação de que o veículo está puxando para o lado. Dê durabilidade nos pneus. Então, o que ele executou nesse veículo foi alinhamento, balanceamento e rodízio. O rodízio se faz necessário todas as vezes que você faz o alinhamento e balanceamento para dar vida útil ao pneu, principalmente da dianteira. Ele tem um desgaste acelerado se ele ficar mais de 5 mil quilômetros rodando na frente, por causa do peso do motor e o desnível de pista. Ele que faz as curvas. Então, se faz necessário, as vezes que for alinhar e balancear, fazer o rodízio. Ao fazer a revisão, é observada também a suspensão do carro. Um dos sistemas mais importantes para o perfeito funcionamento do veículo. Quando a gente levanta o veículo e vai fazer a nossa análise técnica, a gente detectou aqui nesse veículo que ele precisaria substituir os amortecedores. Primeiro, a gente vai pelo ano do carro. No caso do amortecedor, a vida útil dele é 2 anos ou 40 mil quilômetros rodados. Esse carro aqui já passou dos 40 mil e já passou dos 2 anos. Então, é um carro que já está precisando fazer a substituição. A gente vai procurar saber se essa troca é corretiva ou preventiva. E aqui foi detectado que ela é a corretiva. Ele está sem pressão. Então, ele precisa estar dando estabilidade para o veículo para não sobrecarregar o pneu. Nesta época do ano, a procura por serviços de revisão chega a triplicar, pois quem vai pegar a estrada com certeza tem que fazer a revisão. Mas o ideal é que ela também seja feita com frequência, pois uma manutenção preventiva pode ser até mais barata do que a corretiva. A prevenção é para que você não tenha custo em reposição de peças. Você vai fazer uma preventiva. O que seria preventiva? A cada 5 mil quilômetros, alinhar e balancear, fazer o rodízio dos pneus. Com a parte de freio, fazer a substituição de óleo de freio, que geralmente não é feito, só é feito quando você substitui a peça. No caso do sistema de frenagem, o ideal é que a manutenção seja sempre preventiva, para evitar acidentes e a troca de peças. O freio se troca a partilha. Com o tempo de quilometragem, por 32 mil ou 40 mil, se troca o disco. Porque o desgaste do disco, justamente quando chega perto do berço da partilha, tem que trocar, senão fica pitando. Antes de viajar, um detalhe importante. Não se esquecer de trocar o óleo do carro. Parece simples, mas pode fazer uma grande diferença. Conforme o fabricante do óleo, ele é orientado a fazer a substituição a cada 10 mil quilômetros. Troca-se óleo e filtro. Nunca troca-se só óleo. Isso é mito, né? Tem cliente que diz, não, eu troco o filtro a cada segunda troca do óleo. Isso não confere. Cada troca de óleo, troca-se o filtro. Ele se faz necessário a cada 10 mil, conforme a orientação do fabricante do óleo. Porém, aqui em Belém, o nosso clima é muito quente. O óleo, ele tem a viscosidade dele. Quanto mais ele aquece, menos ele faz a parte de lubrificação, que é essa a finalidade dele, né? Lubrificar. Então, a gente sempre orienta aqui, a 5, 7 mil quilômetros, fazer a troca, a substituição do óleo. A recomendação é que a revisão também seja feita com antecedência, para ter tempo de testar o veículo antes de viajar. Muitas das vezes, o cliente, ele nos procura já saindo da loja para já ir para um balneário, para pegar a estrada. Isso não é o correto, né? O ideal é ele fazer isso com uma folga de uma semana, né? Para ele testar o serviço que foi executado, principalmente freio, né? Que é o item de segurança, ele precisa fazer a substituição e testar. E não sair daqui direto para pegar a estrada. E agora vamos falar de saúde. A Coordenadoria de Vigilância em Saúde investiga um possível surto de febre chikungunya em Serra do Navio, a 203 quilômetros de Macapá. Somente no mês de junho, 10 casos da doença teriam sido notificados na região. E segundo a Coordenadoria, a Secretaria Municipal de Saúde de Serra do Navio justificou que nem todos os casos são oriundos de moradores da cidade. E vamos voltar a falar sobre trânsito. Para quem vai se deslocar pela via expressa do BRT, um trecho na Almirante Barroso entre as avenidas Tavares Bastos e Doutor Freitas será interditado no período de 11 a 14 de julho para serviço de perfuração. Carolina Guimarães tem mais informações. A estação Júlio César é a segunda das sete estações do BRT. A interdição acontece no sentido do entroncamento São Brás e deve ser feita sempre no horário de 8 da noite às 6 horas da manhã. Nos dias 11, 12, 13 e 14 de julho, agentes da CEMOB estarão aqui nesse trecho fazendo a orientação dos ônibus que vêm do entroncamento pela via expressa do BRT para saírem da via expressa e só entrarem novamente na canaleta na altura da Travessa Lomas-Valentina. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E uma boa notícia para quem tem problema de visão. A Secretaria Estadual de Saúde de Roraima promove de hoje até terça-feira o sétimo mutirão de cateterismo. A proposta é manter a regularidade na realização dos exames oferecidos pelo Centro de Diagnóstico por Imagem. Os procedimentos ocorrem todos os meses e somente no primeiro semestre deste ano já foram atendidas 121 pessoas. Neste mutirão estão previstos 32 atendimentos. Agora vamos falar da restituição do imposto de renda. A partir de hoje a Receita Federal abre a consulta ao segundo lote de restituição pessoa física de 2016. Mais de 37 mil contribuintes devem receber a restituição. Em todo o estado do Pará cerca de 37.352 mil contribuintes devem ser contemplados com créditos bancários. Os contribuintes podem fazer a consulta online no site da Receita a partir desta sexta-feira. A Receita disponibiliza também um aplicativo para tablets e smartphones, facilitando a visualização de declarações do imposto de renda e situação cadastral no CPF. A restituição ficará disponível no banco durante o período de um ano. Caso o contribuinte não faça o resgate neste prazo, deverá requerê-lo por meio da internet mediante o formulário eletrônico. Em caso de dúvidas, o contribuinte também pode entrar em contato com a central de atendimento por meio do telefone 4004-0001. E você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. 988023444. E assim você faz parte da produção aqui do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição casos de embriaguez ao volante aumentam na capital paraense. A última reportagem sobre o jornal Vó de Nazaré. E o nosso bate-papo de hoje é com o músico Leonardo Pratagi. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre trânsito. E de um assunto que preocupa as autoridades e causa elevados índices de morte. Segundo a mais recente pesquisa do Ministério da Saúde, o percentual de adultos que admite beber e dirigir em Belém teve alta de 3,6% nos últimos três anos. No ano passado, 4,8% da população da cidade declararam que dirigiam após o consumo de qualquer quantidade de álcool. Na estatística, os homens continuam assumindo mais a infração. Quando falamos em condutores de veículos que ingerem bebidas alcoólicas e dirigem, seu José tem uma sentença. Tem que perder a habilitação. Que direção e álcool não combinam, todo mundo sabe na teoria. Mas na prática, o conhecimento é chocante. Esse taxista, recentemente, presenciou um acidente. Acho que foi agora, esse final de semana, eu estava passando na Gentil com a 9 de janeiro. Tinha um cara no Ford Fusion desse novo, um carro de mais de 100 mil reais. Bateu numa Kombi, a Kombi virou para a calçada e ele estava totalmente embriagado. Aí, logo assim, meia hora depois, eu passei na frente da seccional de Sombras, o carro dele estava lá na frente. E ele, era um senhor já. E ele estava lá, não sei qual foi o procedimento. Eu acho que não devia nem ter fiança para isso, né? Mas pedir um táxi para voltar para casa depois de tomar alguns drinks não parece tão comum. Tem algumas pessoas que a gente veio comentar no carro, que está pegando o carro porque não saiu no seu carro, porque queria tomar uma cerveja. Mas a maioria, se tu passar nos bares, estão lotados e todo mundo está de carro lá. Todo mundo está de carro. De acordo com o Detran, no etnômetro, o valor ideal tem que ser igual a zero. Tolerância a zero. Mas a calibração do aparelho até 0.04. Trocando em copos de cerveja, como todo mundo pergunta na mesa, é meio copo. Então, se você tomar meio copo, já não pode dirigir mais. De acordo com a pesquisa de 2015, quase 9% da população com idade entre 24 e 35 anos admite beber e dirigir. O número fica mais grave ainda e depende do nível de escolaridade. Quanto maior o grau de instrução, maior a quantidade de pessoas que assumem o risco. A associação entre bebida e direção, ela tem um movimento exponencial no mundo todo. Só vem aumentando. Então, o Detran, através desse projeto, ele tenta amenizar. Ele tenta frear para depois tentar reduzir. Porque como é uma coisa que só aumenta, a política de trânsito diz o seguinte, você tem que tentar frear. Para mudar essa realidade, o Detran realiza um projeto de educação interessante nos bares de Belém. Ele foi idealizado por um sociólogo, nosso mentor intelectual, o João Veiga. Esse projeto tem a seguinte filosofia, levar o fator de risco que, pela segunda Organização Mundial de Saúde, a associação entre bebida e direção é um dos cinco fatores de risco. Então, a gente está atacando com forma educativa. Como é que faz? A gente vai aos bares à noite, quando você está no primeiro gole, por volta de sete horas da sexta-feira. E os bares estão lotados nesse horário. Então, a gente leva uma mensagem educativa, a gente informa, orienta e esclarece. Porque a lei de trânsito é muito restrita, a sociedade desconhece. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. A capital paraense promete um final de semana com pouco sol e muitas nuvens, com possibilidade de chuva à noite. A temperatura mínima prevista é de 23 graus e a máxima de 33. Em Parintins, no Amazonas, o fim de semana tem previsão de tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuva isolada. A temperatura mínima prevista é de 25 graus e a máxima de 33. Em Cametá, município paraense, o sol aparece entre nuvens nesse final de semana, com previsão de chuva fraca ao longo do dia. A temperatura mínima prevista é de 25 graus e a máxima de 31. Exibiremos agora a última reportagem sobre o jornal Voz de Nazaré, que nesta semana celebra 103 anos. Um centenário possível com o trabalho de profissionais, voluntários e colaboradores. A quinta-feira começa cedo aqui na Fundação Nazaré de Comunicação. Os exemplares do jornal Voz de Nazaré chegam por volta das 7 horas da manhã. Daí, se inicia o trabalho incansável da Central de Relacionamentos. Nós embalamos e fazemos as distribuições para as paróquias, para as nossas doações, que são de nossos colaboradores, de nossos benfeitores, que contribuem com uma certa quantia. Então, eles têm direito a uma assinatura. E fazemos a distribuição entre os assinantes de fora do Estado, porque aqui em Belém, aqui na Grande Belém, nós não temos mais assinantes. Os jornais estão sendo direcionados diretamente para as paróquias, onde os interessados deverão se dirigir para procurar, para fazer a compra do jornal. Dona Elizabeth é voluntária nesse processo de recebimento e separação do jornal há um ano. Um trabalho que faz com muito carinho. Primeiramente, porque nós estamos no ano da misericórdia, e a gente tem que fazer as obras da misericórdia. E depois é uma forma de agradecer, agradecer a Deus pelo dom da minha vida, pelas coisas, pelas graças todas que eu já recebi na vida. Então, eu decidi agora, a partir de um certo tempo da minha vida, me dedicar aos trabalhos do próximo, de quem precisa ajudar. Dona Carmen também é voluntária no jornal. Uma mulher criteriosa. Corrige cada edição antes e depois da publicação. A primeira parte desse trabalho, que é a parte da revisão, nós procuramos ler tudo e fazemos as correções, o acréscimo, sempre com o intuito de melhor informar as pessoas. E depois, quando o jornal está pronto, aí eu volto novamente aqui na fundação e procuro ver se foi feito as devidas correções, então acerto. Então, eu não meço sacrifício ou boa vontade. Tudo em favor da Fundação Nazaré de Comunicação. Há também aquele voluntário que escreve para o jornal. Benedito Otávio é o autor da coluna Santos da Semana, um trabalho que realiza desde 2008. Não tem retorno financeiro, mas as graças são incontáveis, porque aprofundar na vida dos santos é muito bom. É para cada um de nós saber quem foram essas pessoas que deram o seu sangue pela nossa igreja. Muitos não tiveram família, foram rejeitados e mesmo assim se santificaram através disso, né? Porque hoje em dia a gente vê casos de pessoas que é abandonado e não tem outro rumo a não ser a vida do crime, né? E muitos santos não. Eles dão exemplo que apesar do abandono, eles se santificaram, né? É muito bom ver a história dos santos só para trazer para a nossa vida. E o trabalho se estendeu. A família de Benedito passou também a vender os jornais. Junto com a esposa e os filhos, ele consegue 250 leitores por semana. A ideia de vender o jornal foi dos filhos. A gente decidiu fazer porque primeiramente a gente queria ir para a jornada mundial quando o Papa veio aqui no Rio de Janeiro. Mas naquele tempo eu estava concluindo o ensino médio, então era difícil. Meu irmão ainda estava fazendo faculdade e eu estava no ensino médio. Então a gente teve esse período assim um pouco difícil. Mas com a ideia do meu irmão, ele falou assim, não, eu vou terminar faculdade, a Adriana vai terminar o ensino médio e desde então a gente pode viajar junto então para ir para a Fátima, né? Primeiramente a gente ia para Cracóvia, mas como devido à crise econômica a gente transferiu para Portugal. A ideia começou com os filhos e foi aperfeiçoada pelos pais. Eles vendem 250 exemplares por semana, mas o número varia de acordo com os eventos da igreja. Nesses grandes eventos da Arquidiocese também, nós sempre pegamos até uma edição a mais, além dos 250, porque esse daqui já tem dono. Então quando a gente consegue pegar uma edição a mais, a gente distribui já nos grandes eventos, quando tem em Mangueirão ou na Escola de Educação Física ou lá mesmo no Centro de Cultura, algum evento numa paróquia de festividade, aí a gente leva a mais para poder fazer, vender mais. E também muitas vezes, também quando eu levo para o meu trabalho, né? Porque quando eu vou fazer, por eu ser cantora, né? Quando eu vou fazer um show numa paróquia, aí eu levo o jornal e já saio distribuindo para o povo, né? Incentivando também a evangelização. Seu João vende o jornal há cerca de 20 anos, quando o voz ainda era da Basílica e faz todo o seu trabalho com muito carinho. Eu comecei lá no Nazaré e fui convidado por dois ricos do Vicente Zico e me botou aqui até hoje. E eu faço tudo do coração, todinho. E eu ainda sou da Guarda de Nazaré e faço tudo também, com todo do coração. E eu ainda ajudo aqui, faço tudo do coração. Conhecido como jornal da família católica, a voz de Nazaré, como começou a ser chamada em sua fundação, se preocupa com a evangelização das famílias de Belém, do Pará, do Brasil e do mundo. Noticiando os principais fatos envolvendo a igreja. Tem um grande significado, não só para a arquidiocese de Belém, que tornou-se a sua grande detentora e mantenedora, como também para a igreja do Brasil e do mundo. Nós sabemos que o jornal Voz de Nazaré, ele é um dos pouquíssimos jornais do mundo inteiro que traz estas três colunas dedicadas às notícias locais, nacionais e mundiais. Dando um exclusivo espaço à notícia do Vaticano. E pelos testemunhos de várias pessoas que conseguem adquiri-los, a gente vai percebendo a grande importância que ele tem. E vamos voltar a falar sobre saúde. Mesmo com o período de férias, a preocupação com a proliferação do mosquito Aedes aegypti ainda é grande. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Belém começou neste mês de férias a Operação Verão de Combate ao Mosquito. A operação se estende aos balneários dos distritos de Mosqueiro e Outeiro, onde se encontra o maior fluxo de pessoas e onde também vai acontecer durante todo o mês de julho como forma de prevenção a doenças como dengue, chikungunya e zika vírus. Segundo a SESMA, serão 100 agentes de saúde fazendo a fiscalização em todas as casas do entorno dos balneários, já que boa parte dos imóveis ficam fechados durante o restante do ano, o que pode contribuir para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. A operação conta também com ações educativas em portos, terminais rodoviários e hidroviários da capital. A SESMA afirma que as visitas domiciliares continuam nos demais bairros de Belém. E ainda falando em saúde, para diminuir a incidência da doença, foi aprovado no dia 27 de junho medidas da Vigilância Sanitária para combater a incidência do Aedes aegypti. Entre os itens da lei está a autorização da prática de pulverização aérea, um assunto que gera discussões. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, a lei já está em vigor e um dos incisos permite a pulverização aérea urbana para o combate do mosquito Aedes aegypti. Eu estou aqui com a promotora Fábia de Mello Fournier, que coordena um fórum que está discutindo as causas, os prejuízos dessa pulverização. A senhora poderia me falar um pouquinho o que é essa lei? Bom, é uma lei que foi promulgada agora no dia 27 de junho, e ela estabelece um programa nacional de combate ao Aedes aegypti, enquanto vetor dos zika vírus, do chikungunya e da dengue. E ela estabelece uma série de ações que devem ser implementadas com vistas ao combate do vetor, e dentre elas, a pulverização aérea urbana. Logo que essa lei foi promulgada e ela entrou já em vigor, nós entramos em contato com a Secretaria Estadual de Saúde Pública, com a Secretaria de Junto, a doutora Heloísa Guimarães, e nós tivemos a confirmação de que o Estado do Pará, a Secretaria de Saúde, também tem o mesmo posicionamento do Fórum Estadual, no sentido de que não é possível a aplicação dessa técnica da pulverização aérea, e nós tivemos o compromisso de que o Estado do Pará não autorizará esse tipo de técnica no nosso Estado. E vocês realmente fizeram um estudo que comprovou isso, e comparando também a realidade de outros países. O que vocês perceberam com esse estudo? Nós fizemos já a nível de Fórum Nacional, porque essa estratégia dos Fóruns Estaduais, ela é uma estratégia nacional, promovida pelo Conselho Nacional do Ministério Público, e nós tivemos a oportunidade de fazer, então, a nível de Fórum Nacional, um estudo sobre, por exemplo, a legislação da União Europeia e da França. E nós verificamos que naquele continente, a pulverização aérea, isso em meio rural, ela já é proibida. Na realidade, a regra geral é a proibição da pulverização aérea para a produção agrícola, o que seja, e a possibilidade de exceções havendo necessidade. E no Brasil, a legislação, ela não é muito clara a respeito disso, né? Ela é regulamentada? Como é que funciona? Na realidade, essa é a grande preocupação do Fórum Nacional, dos Fóruns Estaduais, e por isso a gente está estudando. A gente percebe que a legislação brasileira, na realidade, ela libera, ela autoriza o uso da pulverização aérea, e ela não enquadra necessariamente a atividade. E é necessário esse enquadramento, por quê? Porque numa pulverização aérea, há o risco de deriva, que é a caída do produto fora do local de aplicação. E quando a gente tem comunidades próximas, e nós temos muitos relatos, tanto no estado do Pará como fora do estado, de escolas que foram pulverizadas com as crianças, com o abastecimento de água próximo, com cursos de água próximo, com animais próximos. Então, quer dizer, é uma técnica que oferece muitos riscos. Então, assim, diante dessas discussões, quais vão ser as próximas ações do Fórum para impedir que essa pulverização realmente ocorra aqui no estado? Nós vamos expandir a interlocução com as secretarias de saúde. Nós já fizemos a nível de fórum no nível estadual, e nós já estamos congregando os nossos colegas nos 144 municípios para estabelecer essa interlocução junto às secretarias de saúde e às prefeituras municipais. E provavelmente deve ser emitido algum documento, uma recomendação para as prefeituras, no sentido de também não acatar esse tipo de técnica nos seus territórios. Tá certo, doutora. Muito obrigada por conversar conosco. Então, é isso. Vamos ficar vigiando, vamos ficar de olho para ver como é que vai funcionar essa lei a partir de agora. Marcos, é com você. Para quem vai ficar em Belém neste final de semana de férias, o Cine Olímpia oferece uma programação especial para toda a família. Durante este final de semana, será exibido o documentário Belém 400 anos, a influência francesa na capital paraense. A exibição tem início às 18h30 e a entrada é franca. Já no espaço da Casa das Onze Janelas, o público poderá apreciar a exposição Marimbondo e Orquídeas. São vídeos, fotografias, desenhos, prints e colagens que trazem um intercâmbio cultural expressado por artistas alemães e brasileiros. A exposição está aberta ao público durante todo o mês de julho, de terça a sexta-feira, das 10h da manhã até as 4h da tarde, e nos finais de semana, de 9h da manhã até 1h da tarde. A entrada é franca. O artista Livando Malcher lançou a exposição Cria, imersa no imaginário infantil de diferentes culturas, busca uma narrativa poética decorrente de sua trajetória no mundo artístico. O artista mergulha nos conceitos e mitos do universo infantil em algumas culturas. A exposição segue até o dia 30 de julho, na Galeria Teodoro Braga, do Centur, das 9h da manhã às 5h da tarde. A entrada é franca. A Universidade Federal do Pará realizará, simultaneamente, no período de 8 a 10 de agosto de 2016, o 2º Seminário Internacional de Acessibilidade e Educação Especial e a 3ª Jornada de Estudos Linguísticos de Língua de Sinais. Os eventos ocorrerão no Centro de Eventos Benedito Nunes. As inscrições promocionais podem ser efetuadas até este domingo. Para efetuar a inscrição, é preciso preencher a ficha de inscrição e efetuar o pagamento da taxa. O nosso bate-papo de hoje é com o músico Leonardo Pratagi. Ele lançou, mês passado, seu primeiro álbum. Suas músicas são autorais e fazem parte de um novo estilo de música brasileira. Carolina Guimarães conversou com o cantor. O nosso bate-papo desta sexta-feira é com o jovem músico, Leonardo Pratagi, que está aqui ao meu lado. Leonardo, muito obrigada por conversar conosco. É, você, apesar da pouca idade, ele tem 21 anos, mas já está na música há alguns anos. É, pois é. Eu comecei desde cedo, na verdade, na música erudita, né? Eu tocava violoncelo. Aí eu larguei, fui para o baixo elétrico, porque o que eu gosto mesmo é de rock, música popular. E acabei entrando para a banda dos meus amigos, meus amigos da escola, que é o Zero Mole, que eu estou com eles até hoje. Agora você, paralela ao trabalho do Zero Mole, tem um trabalho, começou, na verdade, um trabalho autoral. Sim, é, pois é. O Zero Mole é autoral também. É, autoral também. Só que é um estilo diferente, é mais rock mesmo. É. Dessa vez eu fui mais pelo meu gosto por música pop e coisas assim, baterias eletrônicas, muito teclado. E aí eu estava com essas músicas guardadas, os meninos do Zero Mole sentiram que não estava muito na mesma temática da banda. Eu resolvi gravar por mim mesmo. Eu gravei a maior parte das coisas no meu quarto, computador e tudo. Muita coisa programada. E aí terminei de gravar essas coisas, fui para o estúdio mesmo, gravar a voz com o Diego Fadu, tem o estúdio dele. E a gente fechou o trabalho e lançou, agora, mês passado. Vamos nos sentar do lado do fogo, do fogo, deixando a tua faísca encontrar a minha. Agora são dois estilos bastante diferentes para você, nesse caso, ou não? Dá para complementar? Acho que dá para complementar. Tem coisas que lembram um trabalho no outro, né? Mas no meu trabalho do Prata G tem muita coisa eletrônica. Enquanto no Zero Mole é bateria mesmo, guitarra distorcida. Enquanto no meu som é tudo muito limpo. Agora você também tem esse talento para a composição mesmo, né? Tem músicas suas também na Zero Mole? Sim, eu também componho bastante material para o Zero Mole. Eu não sei se tenho talento, mas eu me esforço bastante para compor as músicas. Eu gosto muito dessa parte de composição, até mais do que tocar o instrumento e tudo. Como foi que você descobriu esse teu talento para a composição? Na verdade foi o Daniel, que é o meu amigo de banda do Zero Mole, ele sempre me botou muito, puxou muito o meu pé, assim, para eu participar da banda e tudo. E aí eu era muito preguiçoso, na real. E aí eu agradeço a ele a isso, porque eu comecei a pegar gosto e hoje em dia tem me ajudado muito a compor, essas coisas. Agora você tem muitos parceiros. Há pouco a gente também, você estava tocando para compor esse bate-papo, você também chamou um amigo para tocar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas parcerias. Pois é, no disco eu chamei algumas parcerias, inclusive o Rubens, Rubens Guilhom. Ele toca na banda Jona Marte, que é uma banda de rock psicodélico muito boa. E aí eu precisava de um solo de guitarra numa música, e ele é um ótimo guitarrista, chamei ele, e aí casou. E aí quando eu pinto alguma coisa, eu chamo ele para me ajudar, me salvar. E como é que as pessoas podem conhecer um pouco mais desse seu trabalho? Tem nos streams, né, Spotify, Deezer, Prata G, Prata GY, tem todas as minhas músicas lá. Você pode pesquisar também no Facebook, que é facebook.com.br, Prata G, Prata GY. Só que com dois Ys. Mas é só jogar para Tati na internet, que todo o material vai estar lá para baixar de graça, para ouvir de graça, acompanhar o que eu estou fazendo. Muito obrigada, Leonardo, por conversar conosco. Adorei conversar com você, Leonardo, que é um pouco tímido, mas um menino muito talentoso. E a gente deseja muito sucesso para você, viu? Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Se você é de casa, assim como eu, gostou desse bate-papo, também das matérias exibidas aqui hoje no Nazaré Notícias, pode acessar o nosso site, que é www.fundacionazaré.com.br, ou então a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias desta sexta-feira fica por aqui. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.